Fala moçada, começando mais um vídeo pra vocês e um recadinho muito rápido antes de começar esse vídeo Olha só, o YouTube está testando uma nova forma de envolver a comunidade na descoberta de canais Então eles mandaram aqui, escolhemos você para participar do experimento limitado Os espectadores agora podem dar um hype nos seus vídeos postados nos últimos 7 dias O conteúdo vai ganhar pontos e pode entrar em um novo ranking de vídeos mais hypados moçada Então como que funciona pessoal? Nos últimos 7 dias os vídeos postados vão estar entrando nesse novo esquema de hypado E é muito simples moçada, olha só, é só usar o botão gostei Ele já vai para esse ranking de hype e vai ajudar muito o nosso canal pessoal Então eu peço de coração, se possível, dê o seu like para dar uma mãozinha para a gente Para que a gente veja aí se o nosso vídeo dá uma hypada, estoura um vídeo Enfim, ficarei muito feliz e agradecido Mas é isso pessoal, bora para o vídeo Fala moçada, começando mais um vídeo pra vocês E bora de vídeo de Dantes pessoal Então olha só, o que a gente tem aqui Olha só, esse aqui que é para a gente sair com esse tantrum prone morador Quem que é esse moçada? É o Pato Donald Então a gente tem que andar 30 minutinhos com o Pato Donald Esse aqui que a gente tem que entregar 5 presentinhos com o morador que tem o nome aí depois da flor Eles falam tipo assim Mas esse aqui é a Margarida, tá pessoal? Esse aqui, muita atenção Temos que cozinhar comidas 4 estrelas e Starter Ou seja, vai ser de entrada, tá pessoal? Então entradas, somente entradas de comida Pelo menos 4 estrelas Esse aqui a gente tem que minerar gemas verdes em Forest of Valor ou Glade of Trust No caso Peridote dá bastante A Esmeralda aparece muito em Forest of Valor Eu particularmente só minerei aqui em Forest of Valor Consegui rapidão essas 10 Esse aqui a gente tem que entrar no desafio do Dream Snaps Que a gente entra toda semana Então já deu check aqui E esse aqui a gente tem que conversar com o morador aí mais poderoso do gelo Que no caso é a Elsa, moçada Ela tá bem aqui Já vamos subir Opa Nossa, achei que eu tinha travado A gente sobe aqui E já tem esse diálogo com ela Lembrando que são dois Eu já conversei com ela ontem E a gente já conversa hoje E completamos assim mais 6 Dutts, pessoal Mas é isso, moçada Se inscreva no canal e dê o seu like Um abraço E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau